Olá pessoal, eu sou o Paulo Nunes, esse é o Em Busca da Foto e nesse canal eu vou trazer para vocês sempre o processo de captura de uma imagem. Eu fotografo há 14 anos e estou entrando no mundo do vídeo agora e escolhi para entrar nesse mundo aquela câmera bem prática de usar chamada Insta 360. Nesse caso é Insta 360 One R, mas existem outras da própria fabricante e de outras marcas também. O diferencial dessa câmera é que você pode usá-la como uma câmera normal de vídeo e porque ela captura tudo ao mesmo tempo é possível reenquadrar esse vídeo a todo momento e lançar a mão também de os efeitos muito interessantes, que no caso da Insta 360 são exclusivos. Outras fabricantes não oferecem esses efeitos. O software de adição para o smartphone é muito fácil de usar, simples, intuitivo e eu aproveitei esse pedal que eu fiz para o bairro de Alagoinhas Velha, na cidade de Alagoinhas, na Bahia, para poder estrear essa câmera e tentar alguns efeitos anunciados pelo fabricante. Eu dei a volta na igreja, fiz algumas tomadas diferentes e por fim vou deixar para vocês a foto 360 que eu fiz com essa câmera que não é muito forte. Essa câmera não é realmente muito boa para fotos, para vídeo, a qualidade é até boa, mas o objetivo do canal é trazer sempre uma foto no final e mostrar como ela foi feita, deixar o as if quando necessário. Nesse caso aí vocês estão vendo um efeito chamado planeta paralelo, a gente usa um tripé e fica com esse efeito aí de dando a volta ao planeta. Esse próximo efeito é o chamado Bullet Time, nomeado a partir de uma cena do filme Matrix, eu acredito que seja isso, aquela cena onde o Neo desvia das balas e isso é feito girando o bastão giratório próprio dessa câmera em câmera lenta, capturando aí 100 frames por segundo. Eu acho que ficou legal, espero que vocês gostem, um abraço e até o próximo vídeo pessoal.